Terminou esta sexta-feira a Conferência Anual de Política Externa, organizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma reunião que serviu para a diplomacia nacional definir as prioridades da sua política externa. Este ano, a Agenda Ambiental dos Pequenos Estados Insulares foi o tema central. As mudanças climáticas estão na primeira linha das preocupações das Nações Unidas e na Agenda Diplomática dos Pequenos Estados Insulares é prioridade das prioridades, porque os efeitos ambientais, económicos e sociais estão cada vez mais expostos. No eixo diplomático de Cabo Verde, essa estratégia fica expressa na lista de recomendações que sai da edição deste ano da Cabo 24. Fica assente a diplomacia climática como um dos gestos prioritários da política externa cabo-verdiana. Recomendada a institucionalização da estrutura de governança da diplomacia climática cabo-verdiana para facilitar o diálogo, a cooperação e a busca de soluções transformadoras baseadas, obviamente, na essência. Vinculada a importância de se aprofundar e abordar as vulnerabilidades dos sítios nos processos negociais sobre o clima. Aqui ficou recomendada uma atenção especial aos compromissos financeiros internacionalmente assumidos e acordados, incluindo a operacionalização do fundo perdas e danos associados aos impactos das mudanças climáticas, aumento do financiamento para adaptação e mitigação e o fomento de parcerias. No que toca à questão, ao capítulo, acelerar a ação climática e a transição energética, recomendada uma melhor compreensão do puzzle, diria, labirinto climático e, coletivamente, trabalhar para mitigar os efeitos no fasto das alterações climáticas. O vice-primeiro-ministro encerrou a conferência e deixou muitas preocupações para o Estado insular. Para Olavo Correia, a nível climático, estamos a viver uma emergência global e, em África, até 2050, a questão climática terá custos que, nos próximos anos, podem chegar a 50 mil milhões de dólares de perdas financeiras. Para Olavo Correia, o problema ambiental é uma bomba atómica com o relógio em contagem decrescente, que precisa de ser travado. Mas temos que conviver numa coisa. Nessas matérias, há muita conversa e há pouca ação. Nos planos internos e, mas também nos planos internacionais. O tempo é de urgência. E estamos perante uma emergência no continente africano. Porque, em boa verdade, o barco de desenvolvimento está a vazar. E as consequências são devastadoras, a menos que se lemos as áreas de vazamento. E no topo das fugas estão as alterações climáticas e eventos climáticos extremos, que impactam, sobretudo e, particularmente, os pequenos estados e os pequenos estados estacionais. Esta Conferência Anual da Diplomacia foi organizada pelo Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, juntou conferencistas e personalidades nacionais e internacionais. Uma conferência que vem ganhando músculo institucional e vincando o seu papel no Ministério dos Negócios Estrangeiros na definição da Agenda Diplomática Nacional. Obrigado. Obrigado.